E aí turminha, eu sou o Renato Pasquinelli e bem-vindo ao Aprendendo de Informática. Bom, antes de a gente começar a aula de hoje, eu queria te fazer uma pergunta. Tudo bem? Como é que você está? Eu queria saber como é que você está agora, no momento que você está assistindo esse vídeo. Deixar no comentário aí, com certeza eu vou responder, eu vou interagir com você. Queria saber se você está bem, se você está feliz, se você está triste. Enfim, fica à vontade para falar aí como é que está seu dia. Legal? E se você estiver bem, que bom, fico feliz de saber que você está bem. Já, antecipadamente já falando. E se você não estiver bem, eu acho que todo dia é um dia para recomeçar. O mundo não é um ponto de fadas, na verdade tem muita coisa difícil, mas a gente tem que saber lidar com essas coisas, tem que passar por isso. E cada vez que a gente vence com dificuldade, a gente se fortalece mais. Legal? Então, deixa nos comentários aí como é que você está. E vamos para a videoaula de hoje. Bacana? Bom, hoje a gente vai ver uma coisa. Ali, aqui, no canto direito, do lado do relógio, aqui, eu tenho no Windows 10, uma central de notificações. Se você clicar aqui, vão ter duas coisas legais aqui. Luz noturna e o brilho da sua tela, tá? Ó, luz noturna, você vai perceber, eu espero que vocês percebam, que eu não fiz esse teste para saber se isso vai aparecer no vídeo. Eu espero que o teste esteja aparecendo. Bom, se não tiver, eu vou até fazer o seguinte. Vou até... A gente vai fazer aqui via foto. E aí eu vou mostrar para vocês como é que ficou essa foto. Legal? Então, essa aqui é uma foto bem normal. E essa aqui é uma foto com luz noturna antiga. Legal? A luz noturna, o que ela faz? Ela diminui o brilho de luz fria que a tela tem, aquela luz mais branca. Ela põe uma luz quente, que é aquela luz mais amarela, tá? Isso de noite, os especialistas dizem que é a melhor luz, porque ela corta um... Ela corta um raio azul, se não me engano. Enfim, tem especialista que diz que isso ajuda a dormir melhor para quem trabalha de noite. A hora que você vai dormir, essa luz noturna é melhor para a hora que você for dormir. Enfim, usa, testa, vê se te ajuda, faz uma experiência, fica um dia de noite com essa luz, vê como é que se te não dormir, tá bom? Então, a luz noturna é uma coisa que você pode ativar e desativar aqui, é só clicar com o botão esquerdo. E no logo da luz tem a luminosidade, o brilho do computador. A luminosidade não brilha. O meu tem 100%. Se você clicar, foi em zero, deixa a tela bem escura, tá bom? Clicou de novo 25%, clicou de novo 50%, clicou de novo 75%, clicou de novo 100%. Eu vou fazer um vídeo aqui também, não sei se vocês estão vendo. Se vocês já conseguiram ver, eu vou ver na edição, eu vou colocar o vídeo, mas se vocês não viram, olha que legal. Viu? Ó, 0%, 25%, 50%, 75%, e 100%. Legal? E aqui o luz noturna, como ele fica amarelo. Amarelo tudo. Legal? E é isso aí, gente. Então, se você acha que a sua tela está muito brilhante, você pode vir aqui no brilho e colocar menos, é só ir clicando com o botão esquerdo, cada clique ele vai de 25% em 25%, chegando no 100% ele volta para o zero, e depois 25% em 25% progressivamente. E o luz noturna, aquela luz mais quente, mais amarela, o pessoal fala que de noite ajuda a você ter uma noite de sono melhor depois de você parar de utilizar o computador ao que você for dormir. Bacana? É isso aí, clica no joinha, tá? Deixa seu like, por favor, clica no sininho para receber as notificações, se inscreve no canal, é muito importante. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um link aqui na descrição, é só você clicar, se cadastrar e mandar a sua dúvida, tá? A gente faz isso para você não precisar ficar colocando sua dúvida ali nos comentários e ficar, enfim, se expondo. Então, clica nesse link, você vai colocar o seu nome, seu e-mail, mandar sua dúvida, aí eu vou fazer um vídeo para você, legal. E o mais importante, não esquece de comentar como você está. Quero saber como é que, o que está acontecendo na sua vida, você está bem, está tudo bem, você está feliz, o que você está buscando, tá? Comenta aí para a gente compartilhar um pouco, para você me conhecer melhor e para eu conhecer você um pouco melhor, tá bom? Até o próximo vídeo do Aprendendo Informática 3, 2, 1, e fui! E aí, tchau,